Música Fala galera, pra quem não me conhece eu sou o DS e sejam todos muito bem vindos ao meu universo Há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre parcerias que se encaixariam perfeitamente com essa temporada E eu pedi cara, pra que vocês comentassem muito né, outras parcerias E eu também lembrei de mais algumas cara, e nesse vídeo vocês vão ver né, o quanto a Epic está perdendo tempo O quanto poderia ter coisas muito mais legais nessa temporada cara E quem sabe né cara, essas petições aqui um dia não são ouvidas e a Epic traga né, muita coisa legal no futuro do Fortnite Cara, hoje sem muita enrolação né, só deixa aquele like, aquele like pra continuar ajudando o canal cara Tem ajudado demais, vocês não tem ideia E utiliza o código UNIVERSODS na loja para mais qualidade, para mais felicidade, para mais alegria Alegria pra mim e pra vocês também cara, estou aqui todos os dias trazendo vídeos pra te entreter Pra você ficar cada vez mais empolgado por um jogo né, empolgado igual quem cara, igual a vovó Tenho certeza que a vovó é só empolgação cara, então né, traça todo mundo pra cá, compartilha esse canal pra geral E traça a vovó pra cá também cara, pergunto pra vovó lá né, na época dela já tinha filme, já tinha desenho de alien Vovó já conhece os aliens muito mais que você cara, mas agora sem mais bobagens, direto no tema de hoje E essa lista tá insana Cara, eu já quero começar aqui deixando claro que esse aqui não é um vídeo de teorias Ah DS, mas eu gosto quando você faz teoria Pô cara, deixa o DS folgar né cara, eu estou aqui folgando, trabalhando Esse aqui é só um vídeo de parcerias que seriam legais né, que deveriam acontecer Mais legais até do que algumas que a Epic às vezes escolhe né Eu já fiz aqui a parte 1 né cara, esse aqui é a parte 2, inclusive algumas coisas que eu falei lá no vídeo aconteceram Foram coisas mais genéricas, eu falei né, que poderia ter uma parceria com a DC e com a Marvel De fato nós tivemos o Superman no passe E eu até citei o Superman no vídeo né, apesar de acreditar que o Marciano se encaixe mais E eu também falei sobre a Marvel né, e a gente sabe que o Loki e o Thanos já chegaram no jogo Além do mais, eu também falei sobre o Carnificina né, e existem rumores que o Carnificina também vai chegar no jogo Olha só que bacana, o Carnificina já está confirmado pro próximo filme do Venom E segundo o próprio China Bear né cara, um perfil muito confiável no Twitter Existem rumores de que ele vai chegar no jogo O Venom já tá aí né cara, enfim, de qualquer forma são apenas rumores E eu já vou começar cara, a lista de hoje com um camarada aqui que geral saiu comentando E é um desenho que eu assistia na minha infância, um desenho muito da hora cara E você sabe né, eu estou falando aqui do Ben 10 Cara, eu acho que a Epic tá perdendo tempo né, tá perdendo a oportunidade de fazer uma parceria com o Ben 10 nessa temporada E eu acredito né, que de todas as coisas que eu já assisti, o Ben 10 é um camarada que mais está conectado aos aliens Ele tem ali aquele relógio dele né cara, o Omnitrix E ele basicamente se transforma em diversos aliens diferentes né, de várias espécies Cara, eu tinha uma coleção de bonecos do Ben 10 né, eu gostaria muito que eles estivessem aqui no meu cenário Mas infelizmente né, na época eu precisei vender cara né, que tristeza Mas um dia eu compro de novo né, eu gostava realmente muito de Ben 10 Imagina cara, além dele chegar com uma skin, ele ainda tem um gesto embutido ali que cada hora ele se transforma num alien diferente Assim como aquele gesto do Mutant né cara, mas ter pelo menos sei lá, uns 3 aliens diferentes pra ele se transformar né, e ser aleatório Seria muito da hora né, eu tenho certeza que iria vender bem Agora uma outra parceria cara, que dava pra fazer um negócio muito legal dentro do jogo Seria uma parceria com os Transformers Cara, essa semana nós tivemos a Ferrari no jogo né, a gente já viu Quanto a Epic consegue trazer uma coisa até mais realista né, com relação a gráfico E o quanto esse carro ficou potente né Agora imagina a gente ter ali um carro que se transforma em robô O próprio Bumblebee né cara, que lá no primeiro filme era um Camaro Ou quem sabe até o Fusquinha, lá do filme do Bumblebee Eu tenho o Bumblebee aqui no meu cenário cara, eu tô falando de coisas que eu gosto Ele tá ali do lado do Hulk E aí poderíamos ter né cara, o Optimus Prime também ali como caminhão Tem diversos caminhões no jogo Aí dava pra fazer uma coisa parecida tipo com o Bruto né cara Eu sei que muita gente não gostava desse robô Mas sei lá cara, trazer umas coisas diferentes assim E deixar ali por um certo tempo eu acho até legal né, pra mudar um pouquinho a cara do jogo Ainda mais se tratando de uma parceria né cara, a gente sabe que não ficaria no jogo pra sempre Tem tudo a ver também né, porque esses Transformers eles tem origem ali Eles não são aqui da Terra né Eles se vincularam ali a tecnologias da Terra né cara, mas eles não são da Terra Fora a história né, se você assistir o filme você sabe que a história realmente tem até Algumas coisas que dá pra encaixar com a história do Fortnite Eu acho que seria uma parceria muito bem aceita Uma outra parceria né cara, que se pensar bem, a gente já tá até meio orbitando essa galerinha aí Seria uma parceria com os Looney Tunes Cara eu confesso né, eu não assisti ainda esse novo filme do Space Jam Mas eu assisti o primeiro E tem tudo a ver né, com outro universo Com alienígenas O time de basquete que eles enfrentaram ali da primeira vez Era um time alienígena Os Looney Tunes são terráqueos cara, apesar de ser um outro mundo né, um mundo subterrâneo Mas ainda assim daria pra encaixar Exatamente é por eles já terem essa experiência de enfrentar alienígenas Dá pra brincar com isso cara, dá pra colocar um deles ali no passe Imagina o Dr. Slooney falando cara, eu trouxe o Pernalonga Porque ele já tem experiência em mandar os aliens de volta de onde eles vieram Cara isso parece um pouco absurdo né, mas se a gente pensar que o Rick está no jogo E ele também é um desenho animado né, realmente dá certo cara, dá pra fazer Não é algo impossível Não sei se daria tão certo quanto as outras parcerias que eu já citei Até porque os Looney Tunes já não estão tão em alta assim né Agora com o filme do Space G sim Então até por isso talvez daria certo Mas no mínimo cara, você tem que concordar comigo que se encaixaria Agora uma outra parceria também que seria perfeito cara É o Avatar Não aquele Avatar com a seta azul na cabeça cara Eu tô falando do filme Avatar Esse filme inclusive né cara, foi um sucesso de bilheteria na época Pra vocês terem ideia né, o Vingadores Ultimato né Penou um pouquinho pra passar em bilheterias o Avatar Eu acho que se não me engano né, o Avatar foi relançado E ele acabou passando o Vingadores Ultimato novamente E ao que tudo indica né, depois de muitos anos né O filme 2 está sendo produzido E levando em consideração que a Epic sempre faz parcerias assim Com coisas que estão aí pra ser lançada né cara É uma publicidade O Avatar combinaria perfeitamente E as skins ficariam muito legais Pra quem nunca assistiu né cara Esse filme se passa num outro planeta No planeta de Pandora E ali inclusive cara, tem uma divindade alien Enfim cara, tem tudo a ver com a temporada atual né Seria muito bem vindo uma parceria com o Avatar Ainda que não tivesse tanta relação com a história né, só skins mesmo E isso dava pra acontecer Agora, uma parceria que se encaixaria Que eu gostaria muito Eu tenho certeza também que agradaria uma galera Mas eu acredito que nunca vai acontecer É uma parceria com o Invencível Essa é uma série da Amazon Prime cara né Uma animação Primeira temporada né, acabou recentemente né Eu assisti, achei muito top Mas Fortnite é um jogo que tem um público muito infantil Tem muito adulto que joga Fortnite né cara Mas também tem muita criança E essa série cara, não é pra criança né É uma série extremamente violenta É estilo The Boys Só que em animação E ali nós temos diversos povos aliens cara né Os marcianos são citados nessa série Também os Viltrumitas Que é o próprio pai do Invencível né cara É uma série fantástica Caso você tenha idade pra assistir cara Eu recomendo demais Mas é muito mesmo Eu certeza né Que você vai se surpreender com essa animação E é justamente por causa dessa violência toda né Que eu acho que isso nunca aconteceria no Fortnite Mas de qualquer forma né O Predador tá aí né Quem esperaria pelo Predador É um filme violento também né Pra época era violento Não é um filme pra criança né Não é um personagem pra criança Mas ele chegou né Então quem sabe né A esperança é a última que morre E os Viltrumitas também Cara agora uma outra parceria né Que se encaixaria muito Que daria brecha pra um monte de skin Seria uma parceria com Pixels Eu não sei se você assistiu cara Mas é um filme muito fantástico Protagonizado ali pelo Adam Sandler né cara É um ator que eu gosto muito E esse filme foi muito nostálgico né Ele trouxe ali muitos clássicos do passado Jogos como Pac-Man Galáxia Esses jogos são lá do Atari E até mesmo né O Donkey Kong E não aquele Donkey Kong do Super Nintendo Cara estou falando do Donkey Kong Lá do Nintendo 8-Bits Quando ele era um vilão Basicamente a gente descobre cara Que todos os jogos que eram jogados ali na época Existem de verdade em um planeta alien São todos alienígenas E eles aí declaram guerra contra os humanos né cara É um filme muito legal também E aí daria brecha né Pra fazer parcerias até com outros jogos O Pac-Man tem uma versão humanizada né Eu não sei se seria muito legal A gente ter uma skin do Pac-Man no jogo Nós poderíamos pegar ali né O personagem do filme O próprio Adam Sandler Mas se acontecesse uma parceria com esse filme cara E realmente eu acho Que o melhor não seriam as skins cara Mas talvez seria ali a gameplay Mesmo que fosse um MTL Se a gente tivesse cara Alguma coisa parecida com o Galáxia né Igual foi ali no filme Ou com o Pac-Man Principalmente agora com carros no jogo né cara Seria muito legal Imagina a gente de carro ali pela cidade O Pac-Man vindo atrás de nós Imagina se isso acontecesse na partida cara De repente aparecesse um Pac-Man ali Em parque agradável né Andando ali pelas ruas né Seria interessante Você acha que isso pode estragar o Battle Royale cara Isso poderia acontecer no MTL Então tá aí né cara Possibilidades aí Pra dar uma agitada no jogo Um outro cara né Que eu acho que todo mundo tá cansado de falar já Que também se encaixaria É o Naruto Tem aqueles que gostam de Naruto né Tem quem não gosta também Eu particularmente não tenho nada contra Apesar de eu nunca ter assistido Mas tenho muita vontade de assistir Mas pelo que parece cara Pelo que vocês comentaram aqui Existe um clã associado a aliens né Eles são alienígenas Eu vou até ler aqui cara Eu realmente não conheço o Naruto São os Otsukisuki Eu não sei se estou pronunciando corretamente né Se estiver errado Me corrijam Mas de qualquer forma cara Vocês gostando ou não O Naruto está pra chegar E não vai ser nessa temporada né cara Mas a Epic está tentando trazer ele pro passe Da temporada 8 Cadê essa? Mas eu odeio o anime Eu odeio o Naruto Eu não vou comprar esse passe Cara não se ofenda com o que eu vou falar aqui Mas se você pensa sim cara Você não está pensando direito Cara eu acho muito pouco provável né Que exista um passe Onde você tenha gostado aí De todas as skins Por exemplo Lá na temporada 5 cara Eu não gostei da skin do Predador Mas aí tem outras skins que a gente gosta cara Então você vai deixar de comprar o passe Por causa de uma skin só Além do mais cara Mesmo que todas as skins do passe Sejam horríveis E você não goste de nenhuma delas Só as V-Bucks do passe cara Não precisa falar de mais nada né Só as V-Bucks já valem a pena Você compra o passe por 950 V-Bucks E ganha 1500 A menos que você não vá jogar a temporada né Porque a gameplay também esteja ruim né Aí sim Mas você vai jogar Vai chegar nível 100 E vai deixar de comprar o passe Por que cara? Você não é obrigado a jogar com o skin não Deixa ela guardadinha lá Muita gente não gosta do Rick né cara Mas ele está lá De qualquer forma cara né Não está confirmado ainda Mas a Epic está tentando fazer esse acordo Que ela está tentando E isso é confirmado O Naruto já está aí nos arquivos do jogo Há muito tempo né A imagem do Naruto Não é skin Mas cedo ou mais tarde Isso vai acontecer Então não se surpreenda cara Se ele estiver aí no passe Da próxima temporada Um outro camarada também Que se encaixaria perfeitamente cara Com essa temática Que a gente está vivendo hoje É o Sonic O Sonic dominou os jogos Há um tempo atrás né Há um bom tempo atrás Na minha época né Só se falava de Sonic e Mario Os dois estavam ali no topo Hoje nos games Ele deu uma sumida né Mas ele voltou com tudo aí No novo filme Já foi confirmado também Que vamos ter uma continuação né cara E ele vem de um outro mundo Isso foi até pouco explorado né Eu espero que isso seja mais explorado No segundo filme O primeiro filme ficou fantástico cara Se você não assistiu eu recomendo E no dois inclusive vai ter o Tails né cara Que também destacou muito Lá no Sonic 2 de Mega Drive Eu cresci jogando esses jogos cara Ah Dessa Mas como que eles adaptariam né O Sonic no jogo Não ficaria legal Ele é muito pequeno Sim cara né No filme ele é muito pequeno Mas se você dar uma pesquisada na internet Cara você vai ver que existe mods Pra GTA Vice City Também pra GTA San Andreas Onde você consegue colocar o Sonic no jogo cara Pra você jogar com ele E ele fica ali do tamanho de um adulto Normalmente né E não fica tão esquisito assim Eu não sei se tem esse mod Pra GTA 5 Mas isso aqui cara É só pra ilustrar Cara a gente tem o Rick no passe Daria pra colocar o Sonic ali Perfeitamente Assim como o Tails também E o Knuckles A Apple já adaptou coisas aí Que eu nem imaginaria Que tinha como E o mais importante de tudo né cara Daria pra associar com a história Agora vindo mais pro mundo real cara Uma parceria que se encaixaria também Eu já citei essa aqui inclusive Seria uma parceria com a Dodge A Cat Isso aqui também cara Não vai acontecer nessa temporada Se acontecer algum dia né Também é uma coincidência né Esse aqui não é um vídeo de teoria Eu já fiz uma teoria dela antes né E errei feio Ao que tudo indica O próximo show será da Ariana Grande Mas a Dodge A Cat Recentemente postou ali um clipe Totalmente associado cara Ao tema Alien Dá pra acreditar num negócio desse? E ela estava vestida de Alien ali né cara Provavelmente num planeta Alien também Com muita tecnologia Na hora que eu assisti aquilo cara Não tinha como não associar ao Fortnite Principalmente né Na semana que foi anunciado Que teremos um show em Costa Convicta Um show que nunca aconteceu E ela me vem com um clipe Alien E ainda por cima ela aparece jogando videogame nesse clipe Pronto cara Ela está jogando Fortnite Sinceramente né cara Era uma coisa que realmente dava muito fácil de associar Mas no final das contas Eram só coincidências né Olha só quantas coincidências Mas de fato né cara Ela entrou nessa lista justamente por causa desse clipe musical Pra finalizar essa lista cara Eu tenho um item aqui Que provavelmente muita gente não vai conhecer Tem um filme de 2005 Que chama O Guia do Mochileiro das Galáxias Esse filme é inspirado num livro Tem muita diferença ali né cara Mas a sinopse é a mesma Basicamente um cara descobre né Que a sua casa será demolida E ele acaba fazendo uma amizade ali com um alienígena Eles saem pelo espaço cara E eles descobrem que não só a casa dele Mas o planeta Terra inteiro será destruído Pra se construir ali uma rodovia espacial Olha só que loucura né Que tema louco Bem a cara do Fortnite né Imagina cara Se de repente a gente descobre Que a ilha será destruída Pra passar uma rodovia espacial ali E aí a temporada se resume nisso cara A gente tentar impedir Que destruam a ilha né É uma temática interessante Enfim eu não quero dar spoiler né Nem do filme Nem do livro Mas realmente é muito interessante Inclusive né No livro é citado O número 42 Como se o número 42 Se fosse o segredo do universo Quando é perguntado ali Pra um robô cara É um super computador Que consegue responder tudo Qual que é o segredo do universo Ele responde que é 42 E o 42 já apareceu ali Em diversas vezes no Fortnite né A realidade do condo cara Era a realidade 42 O Jonesy veio com um estilo Que se chama Salto 42 Esse inclusive né cara É o estilo que ele utilizou no evento Agora eu não me recordo cara Mas tinha uma outra skin também Com uma referência A 42 né Mas de qualquer forma Já temos duas pistas aí Um número aleatório Que vivem aparecendo no jogo cara Provavelmente pra fazer referência A essa história né Do guia do mochileiro das galáxias De qualquer forma né cara Essa história tem um enredo Muito da hora E se encaixaria perfeitamente Com a temporada atual Infelizmente né cara Nós estamos aqui já Passando da metade da temporada Então eu acredito que Nenhuma dessas parcerias aqui Vai acontecer Não quer dizer que não aconteçam no futuro O Naruto por exemplo cara É muito provável que aconteça Na temporada seguinte Mas uma coisa é certa né Parcerias ainda vão acontecer Nessa temporada Com certeza né Existem outras possibilidades Não é que eu esqueci né Eu quis me limitar aqui A 10 parcerias E você pode deixar aqui Nos comentários De repente eu faço Uma parte 3 Então comenta aqui embaixo cara Qual parceria que você acha Que se encaixaria Com essa temporada Alien Galera o vídeo vai ficando por aqui Agradeço de coração Por mais uma vez Você ter me assistido E a gente se vê cara Com certeza nos próximos vídeos Se você não tem como Més minhas teorias né cara Eu fiz umas teorias Bem legais recentemente Então dá uma olhada Nos meus últimos vídeos aí cara Que eu tenho certeza Que você vai gostar E no mais é isso galera Eu fui Tamo junto sempre E é isso Valeu E no mais é isso galera 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 E no mais é isso galera